E aí guerreiros, hoje eu vou falar sobre uma curiosidade aí, não é nem curiosidade, é uma coisa que fica teimando, teimando, e o pessoal tem que se ligar, e já é hora de acordar, ver o que é certo e o que é errado, então vai rodar a vinheta aí, vamos falar de um assuntozinho aí que tá, o pessoal falando aí sobre ângulo externo do alicate, o que tá errado, o que tá certo, isso é besteira, então eu vou estar esclarecendo alguns pontos aqui, porque isso confunde muito a cabeça de quem tá começando agora, os caras não tem conteúdo, série pra apresentar e começa a inventar picuim, coisa de afiação, vamos fazer o nosso arroz e feijão, tá, é com qualidade, vamos parar de colocar coisas pra atrapalhar a cabeça de quem tá começando agora, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, é o seguinte, é, aqui eu recebo muitas perguntas e eu hoje não consigo mais responder tanto devido a demanda de trabalho, e há coisas que a Iris não tá a preparar ainda, porque são coisas que nem eu falei pra ela, porque são coisas que pra mim não existem, então eu não vou falar coisa que não existe pra minha menina, tá, explicando pra vocês. Mas, infelizmente, há pessoas que ainda não temam em colocar em vídeo coisas irrelevantes, que não existem, que não afetam em nada, e isso confunde a cabeça das pessoas, e como eu tenho bastante seguidores, e aqui já é hábito as pessoas ligarem pra pedir informações, e a gente ceder essas informações, pra quem me conhece de perto aí, quem é habituado a falar com a gente, sabe que a gente esclarece dúvidas aqui offline, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, a gente não esconde conhecimento aqui, tá, então aqui é direto, só que eu hoje não consigo mais atender como atendia, então até certo ponto de técnico, relevante, aí eles têm esse conhecimento, então eu não falo nada pra ela que não envolva a fiação sério, mas eu sou obrigado a começar a passar esse tipo de conhecimento besteral pra ela, tá esclarecendo algumas coisas que estão jogando aí, tá, que não tenha, não acrescenta nada na fiação, pelo contrário, atrapalha quem tá começando agora. Bom, o que que me perguntaram aí, desculpa aí que eu tô babando aqui por causa da cirurgia, mas o que que me perguntaram há pouco tempo aí, referente a um vídeo, eu não sei quem foi que postou, dizendo que é extremamente errado fazer o ângulo externo, a lapidação externa do alicate arredondado, qual é o certo, arredondado ou plana, tá, eu tenho vídeo desse assunto aí já no meu YouTube, no meu canal, atrás, é, infelizmente são muitos vídeos, acho que as pessoas não buscam lá atrás os conteúdos, que na minha opinião, são os mais importantes do que os atuais, tá, porque ali eu tô ensinando o beabá, esses, esses de atual aqui, já é resumido, então muita gente não vai entender, mas vamos lá, é, eu tenho dois alicates aqui, ó, então, o vídeo, o que me perguntaram foi que a fiação arredondada, a lapidação arredondada aqui assim, ela atrapalha a cutilagem da manicure, porque o alicate não pega a cutilagem, bom, vamos lá, primeiro, isso aqui não é arredondado, isso é um efeito visual, parece ser arredondado, mas não é, e se fosse arredondado, não atrapalharia, não atrapalharia em nada na cutilagem, por que a manicure não trabalha com o alicate deitado assim, puxando a cutícula? A Mundial mesmo diz que o corte do alicate é do bico pra trás, se é do bico pra trás, a manicure trabalha assim, num ângulo quase de 45 graus, pegando e puxando, você já fez unha, né, eles, não é assim? O manicure pega? Então, por esse raciocínio, já é uma besteira dizer que o alicate com ângulo redondo não pega a cutícula, porque ele não trabalha 100% com a lâmina em cima da unha, ele não trabalha assim, ele trabalha assim, ele vai pegar com o bico, fazer o primeiro corte, visto que o alicate corta do meio pra lá, poucas manicures usam a tal bundinha do alicate, então, vamos descartar isso, tá? Segundo, é, o alicate novo, ele já vem aquele ângulo reto, de novo, é uma maravilha, né? Mas quando ele começa a ficar pequenininho, aí eu quero ver você permanecer no ângulo externo reto, por quê? Quando ele é, vem cá, pequenininho, eu fiz aqui, ó, um ângulo reto, você vai fazer essa marca no alicate, não tem como não fazer, aí você vai enfraquecer o dorso, nem o dorso, vai ficar bom o dorso, mas você vai enfraquecer o lado da resistência frontal dele aqui, ó, da mesa superior, porque você fez uma marca aqui, ó, e se você insistir, você vai comer o alinhamento da mesa aqui, então, é impossível um alicate pequeno você conseguir fazer uma lapidação plana, tá? Perfeita, somente desse lado, porque não tem segmento aqui, ele para aqui, mas desse lado, fatalmente, vai acontecer isso, tá? Então, você vê que fazendo a lâmina plana, o alinhamento da mesa vai caindo, e fatalmente, você vai começar a entrar o rebolo aqui, enfraquecer no alicate aqui, quebrando aqui. Então, quando ele é novo, dá até para você fazer o ângulo reto, atrapalha a incutilagem, não atrapalha nada, tá? Não tem melhor ou pior, tá? Isso aí é pessoas que se habituaram, sabe aquele déjà vu que fala, efeito déjà vu, né? A pessoa crê numa coisa que não existe e acaba acontecendo, e não tem nada, porque eu aqui fiz uma experiência. Uma vez eu comecei a lançar essa lapidação plana, eu só tive reclamação, tá? Não gostaram, enfim, eu voltei para a minha, que não é arredondada. Eu vou explicar para vocês o visual, o que que as pessoas têm que entender que é feito aqui, que parece redonda e não é. Então, vem cá de novo. Olha esse alicate que eu afiei. Você perceba que o alinhamento da mesa nunca vai sair daqui, mesmo quando ele estiver pequeno. Por quê? Eu começo daqui para lá, tá? Não vou invadir a área de resistência da mesa superior. Olha lá, vai ficar sempre grossa, certo? Parece que está redondo? Parece, mas não está. E eu vou provar. Referente ao corte, não muda nada. Olha. Liso. A manicure trabalha aqui, ó. E não assim, tá? Então, quem falou que atrapalha na cutilagem, faça como eu, faz o curso de manicure, para você entender como funciona a manicure. Você que é afiador, você não é manicure. Eu posso dizer que eu sou um afiador em manicure, só não exerço a profissão de manicure. Porque quando eu comecei a afiar, a primeira coisa que eu pensei, vou fazer um curso de manicure. Foi eu e minha menina. A outra, que hoje é uma podocure, uma das melhores profissionais da minha cidade. Então, quando eu fui afiar, eu fiz isso justamente para saber como funciona a ferramenta, como que ela deve ser usada, o que as manicures querem. E eu descobri que nem todos os manicure sabiam o que queriam. Beleza? Então, vamos lá. Voltando à angulação aqui, que não tem nada a ver, que tudo isso é maneira de criar vídeos e polêmicas para adquirir o likezinho. E isso acaba atrapalhando quem está começando agora. O que eu faço na minha afiação lateral aqui que parece que está arredondado, mas não está e não muda a estrutura de nada. Não existe lapidação lateral externa arredondada. Então, o que eu fiz aqui? Um gráfico. O alicate novo, ele vem a lateral da mesa, a lapidação externa original, e o fio, e a lapidação interna que a gente faz. O que eu faço aqui, que pelo contrário que dizem fica ruim, eu digo que fica melhor, porque eu vou estar tirando o material e facilitando a penetração do fio. Eu apenas, olha aqui, faço isso nesse canto aqui, eu dou uma quebrada aqui, assim, mantenho aqui reto e dou mais uma quebrada assim. Eu tiro isso aqui, esse canto aqui, olhando, parece que está arredondo, mas não está. Eu não mexi em nada aqui, em nada. apenas quebrei o canto aqui, só isso. Tem um pincher aqui enchendo o saco. Vocês entenderam? Então, parece que eu tirei alguma coisa, mas se vocês verem, a mesma medida que está aqui, vai estar aqui. Eu só tirei esse canto aqui e esse cantinho aqui. Só isso. Não mexi em estrutura nenhuma. Então, isso aqui é papo furado, quem falou que lapidação arredondada ou plana tem a ver alguma coisa. Isso é papo furado para quem quer like. Beleza? E aí E aí